Ontem eu guardei as nossas fotos Coloquei-as num lugar onde não podem me alcançar Não te esqueci e nem quero apagar Só não quero sempre olhar e lembrar Outra noite logo vai chegar E as noites no meu quarto demoram a passar O escuro e o silêncio já me cercam Eu só quero dormir e poder logo acordar O tempo mostra que nada é eterno Neste mesmo tempo faz vida nova começar Nunca saberemos o que pode dar certo E assim só nos resta arriscar Acho que eu devo agora voltar Já fui muito longe nesta viagem A nenhum lugar O meu mundo agora gira devagar E sinais indicam que é hora de acordar O tempo mostra que nada é eterno Neste mesmo tempo faz vida nova começar Nunca saberemos o que pode dar certo E assim só nos resta arriscar Outra noite logo vai chegar E as noites no meu quarto demoram E as noites no meu quarto demoram a passar O escuro e o silêncio já me cercam Eu só quero dormir e poder logo acordar O tempo mostra que nada é eterno O tempo mostra que nada é eterno Neste mesmo tempo faz vida nova começar Nunca saberemos o que pode dar certo E assim só nos resta arriscar O tempo só nos resta arriscar Nunca saberemos o que pode dar certo E assim só nos resta arriscar 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 O que é isso?